Oi gente, hoje vim com uma pecinha um pouquinho mais elaborada aqui pra vocês, mas é uma necessaire que eu achei que ficou com um tamanho perfeito pra gente levar na mala de viagem, que é esta daqui. Fiz o bolsinho dela meio inclinado aqui na frente, tem um bolsinho com zíper e ela tem um espaço interno super bom, mas ela não ficou uma necessaire gigantesca, sabe? Então eu acho que super funciona pra levar naquelas malas que a gente leva de mão no avião, sabe? Ou em qualquer viagem que você vá fazer. Eu espero que você goste dessa peça e que seja um sucesso aí entre seus clientes. Os tecidos que eu usei na nossa peça de hoje são lá da loja Coisas da Teca, que é a nossa parceira, e a gente tem cupom de desconto pra vocês usarem lá, que é ARTE DA B. Agora bora pro passo a passo? Bom gente, pra nossa peça de hoje vou deixar disponível os moldes aqui na descrição. Eles são esses dois aqui, essa daqui mais quadradinho é a parte do corpo da nossa peça, e essa parte aqui é a da base. E aqui embaixo tá escrito dobra do tecido, mas se você quiser você pode imprimir esse molde duas vezes e aí colar um no outro que vai funcionar melhor. Aqui então, eu cortei duas vezes no tecido principal, a parte do corpinho e na manta, já fiz um quilte aqui. O forro, como sempre, cortei um pouquinho maior aqui, e a parte do meu fundo a gente corta inteira, como eu comentei, ó, ou você corta dobrado ou você faz um molde comprido. E aí também estabilizei ele na manta e cortei o tecido de forro um pouquinho maior. E além disso, eu quero inserir um bolso nessa minha peça, essa parte é opcional, se você não quiser fazer, você não precisa. E pro bolso, eu cortei um pedaço de plástico aqui, medindo 11cm de altura. Aqui ele vai sobrar um pouquinho, mas depois eu refilo. Então, ele tem que ser só um pouquinho maior que a parte do corpo. Tenho aqui também um pedacinho de tecido medindo 15x8cm, que eu vou usar pra fazer uma alcinha, pra puxar o zíper. Dois pedacinhos de zíper, um pro meu bolso plástico e um aqui pra parte principal, e viés pra acabamento. Eu vou começar preparando aqui o meu bolso, pra isso eu vou pegar dois pedaços de viés, no bolso eu vou usar o viés pronto. E aí a gente vai dobrar ele ao meio, aqui. Se você quiser passar no ferro, você pode levar e já vincar o teu viés assim, ó. Então, a gente deixa ele dobradinho bem certinho, você faz isso com os dois cortes aqui do viés. E a gente vai posicionar um de cada lado aqui do nosso zíper. Só que a gente vai costurar ele aberto, então você abre e costura aqui por dentro. Pode seguir essa margenzinha aqui da dobra do viés. E aí, depois que a gente costurar as duas partes, em uma delas, a gente vai encaixar o nosso plástico aqui dentro e passar uma costura pra fixar o plástico. Do outro lado, não precisa fazer mais nada, a gente só vai fixar ele no corpo da nossa peça. E a parte aqui do fundo, eu já vou aproveitar e vou passar na máquina, porque a única coisa que eu preciso fazer é unir ela com o tecido de forro. Então, passo uma costura bem na beiradinha do tecido aqui no contorno todo. Então, passo uma costura bem na beiradinha do tecido. Gente, aqui eu vou aproveitar e já vou fechar essa minha tirinha aqui também, que é a parte do puxador do meu zíper. É só passar duas costurinhas. Eu vou passar uma costura pra fechar e outra de pês-ponto do outro lado. Bom, pessoal, então, costurei o bolso, já fixei o forro aqui na parte da base, e agora a gente vai aplicar o bolso na parte da frente da nossa necessaire. E aí, você pode escolher a direção que você quer o seu bolso. Por exemplo, dá pra você deixar ele bem retinho, assim, ó, né, com o zíper reto, ou dá pra você dar uma jogadinha dele inclinado, assim, ó, que ele também fica muito bonitinho. Eu até acho que eu vou fazer desse jeito, ó. Então, eu vou dar uma inclinadinha aqui no meu plástico, que aí a gente já dá um efeito diferente aqui pro nosso bolso. Aí, eu vou passar uma costura fixando ele aqui na parte de cima, já aproveitando esse viés que tá aqui. E aí, depois que eu costurar essa parte de cima, eu vou vir com o meu cursor, vou colocar ele aqui na minha peça, e depois você pode fixar o entorno todo aqui do plástico. E é melhor fazer isso aqui pela parte das costas, tá? Porque aí você consegue olhar certinho onde tá a manta e seguir o caminho por ela. Agora que eu já passei a costura, eu vou cortar todo esse excesso de plástico aqui que sobrou. Prontinho, bolso costurado. E aqui, se você quiser terminar essa necessária como uma necessária simples, você pode costurar o zíper aqui em cima, daquele jeitinho que a gente sempre faz, que também fica super legal o bolso já dar um diferencial aqui pra sua peça. Mas como a nossa, a gente vai encaixar esse folezinho aqui ainda, o que a gente precisa fazer agora é costurar o zíper na nossa peça. Aqui, gente, só uma observação, eu tô usando o zíper largo, tá? Pra fazer a minha peça. Aqui, o do bolso não importa muito, mas esse aqui de cima, é bom que seja esse mais largo pra bater as medidas certinho com essa parte aqui do fundo, beleza? Aí, agora, eu vou fazer do mesmo jeitinho que a gente sempre faz, ó. Vou colocar o meu zíper virado direito com direito aqui, passo uma costura de segurança, depois vem, sobrepõe o teu tecido de forro, vira pro lado do direito e rebate. E a gente vai repetir a mesma coisa dos dois lados. Gente, aqui dá pra gente aproveitar e já passar a costura unindo a parte exterior e o tecido de forro. Então, ó, aqui eu já virei e vou continuar costurando pela beiradinha. O outro lado também vou costurar na beirada. Aí, depois, eu vou colocar o meu cursor aqui no zíper. Coloquei o cursor aqui na minha peça e agora eu vou costurar essa minha alcinha. Eu vou cortar ela aqui ao meio e vou costurar uma de cada lado. E aí, se você achar que ficou muito grande, dá pra cortar um pedacinho também, ó. Cortar aqui. E aí, a gente vai posicionar ele dobradinho aqui em cima do nosso zíper. Daí, depois que eu passar essa costura, eu vou cortar todo esse excesso de zíper de tecido que sobrou pra fora. Agora que eu já cortei o excesso, aqui pela parte de dentro da minha peça, eu vou começar a aplicar o meu viés. Aqui eu tô usando o viés de tecido, mas pode usar o viés pronto, que o esquema é o mesmo. A gente vai costurar ele, opa, bem na beiradinha aqui do tecido, tá? No contorno todo. Bom, gente, costurar o viés aqui antes de fechar a sua peça vai ajudar muito, fica muito mais fácil do que a gente tentar fazer esse acabamento depois. Então, sempre que você for fazer uma peça que tem acabamento interno com viés, veja a possibilidade de costurar ele antes de fazer o fechamento, a união das partes. Porque fica muito mais fácil na hora da gente finalizar. Principalmente essa daqui, que é praticamente um labirinto de costura. Então, agora, a gente precisa unir essas duas partes. E o que que eu fiz? Eu marquei o centro, dobrei assim, ó, a minha peça no meio e fiz um pique aqui pra marcar o centro. E também fiz um pique marcando o centro aqui da parte mais comprida e o centro aqui da pontinha, aonde tá esse arredondado. E aí, como que eu vou unir? Essa parte reta vai lá com a parte reta de baixo. Então, a gente vai colocar o tecido virado direito com direito. Uni primeiro pelos pontos que você já fez o teu pique. Então, ó, vou unir primeiro essas duas partes aqui. Já coloca um grampinho ali. Essa parte que é reta, a gente já pode prender melhor, porque aí vai ficar mais fácil na hora de prender a curvinha lá em cima. Então, essa parte do fundo, basicamente, ela vai encaixar assim, ó, na nossa parte do corpo. Prontinho. Aí, agora, que eu já prendi lá embaixo, essa parte redondinha aqui, a gente vai encontrar bem no meio do nosso zíper. Então, olha onde tá o dentinho do teu zíper. E coloca aqui. E do outro lado, a mesma coisa. E aí, agora, é a festa do grampo, gente. Bora colocar um monte de grampo aí pra prender a tua peça direitinho. Você vai encaixar ela aqui, ó, essa curvinha de baixo também, deixa bem encaixadinho. Eu vou prender tudo aqui e aí eu vou levar pra máquina. E aí, a gente vai costurar aqui pelo lado do viés mesmo. Então, você pode começar de uma das partes retas, que fica mais fácil. E aí, a gente vai contornar a nossa peça toda a volta aqui. Parece difícil, mas eu juro pra vocês que na máquina é bem mais simples do que parece. Agora, gente, a hora de fechar essa peça, você coloca uma musiquinha aí que te deixe bem tranquilinha, porque essa parte, às vezes, dá um pouquinho de raiva. Mas é só ir fazendo parte por parte com calma, que vai dar tudo certo. Aqui, eu vou começar a costurar. E como o meu viés aqui não tem a dobrinha, eu vou usar a margem do meu calcador mesmo. Mas se você estiver usando o viés pronto, usa aquela dobrinha do viés como referência, tá? Pra gente conseguir rebater ele depois. E aqui, você pode ir amassando a sua peça sem dó. É só ver se tá certinho. Se a parte aqui, ó, do fundo tá alinhada junto com a parte de cima. E aí, se tiver, vai embora. Eu sempre vou amassando a minha peça nessas partes aqui, porque quanto mais achatada ela ficar nessa hora de passar a costura, mais certinho vai ficar. Vai encaixar direitinho aqui, ó, com a minha curva de baixo. Prontinho, eu prendi todo o fundo aqui na minha peça. Agora, eu vou dobrar o meu viés aqui por cima, né? Eu faço uma dobrinha pra dentro aqui. E aí, depois fecho ele. Vou prender todo com grampo também. E daí, eu vou rebater o meu viés. Bom, gente, esse é o resultado final da nossa peça. Ficou uma gracinha. Eu achei que ficou super charmoso esse bolsinho. Mas essa peça, você pode customizar do jeito que você preferir. A peça piloto que eu fiz dela, eu fiz com um bolso 3D. Mas eu achei que pesou muito a frente da necessária. Então, por isso que eu fiz com esse bolso mais achatadinho dessa vez. Mas você pode colocar outro tipo de bolso. Pode fazer, ao invés de com plástico, fazer com o próprio tecido. Ou até cortar aqui na frente, né? Pra inserir o bolso. Ou não colocar bolso nenhum. Também vai funcionar super bem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa peça. Se você gostou, se inscreva aqui no canal. Toda semana tem um passo a passo novo pra vocês. E também lembrem de me marcar lá no Instagram. Se vocês fizerem essas peças, eu adoro ver o que vocês estão fazendo por lá. Então, não esqueçam de me marcar, que é arroba arte da B. Tchau e até a próxima!